O osso que nós estamos vendo aqui, ele é um osso considerado osso longo e ele apresenta algumas estruturas. A epífise, que é essa parte mais extrema, tanto na parte superior quanto inferior. Observe que na parte inferior a gente tem uma amostra de cartilagem, tanto aqui embaixo quanto em cima. Aqui em cima um pouquinho menos, uma taxa menor de cartilagem. Logo na sequência nós temos a metáfise, que é a região intermediária entre a epífise, tanto superior quanto inferior. E aí sim, aquilo que a gente falou nas nossas aulas, todo osso tem o que? Um corpo. E a diáfise do osso é considerado o corpo. No caso aqui, desse osso longo. Observem também os vasos sanguíneos, vaso venoso e vaso arterial. Então vocês podem, de repente, puxar uma setinha aí, enfim, no livro. Ou, de repente, quem tem um caderno para fazer a anotação. Essa apresentação, terminando a aula, tá, gurus? Eu me comprometo de colocar no Ava lá, tá? Eu não consegui passar isso para vocês antecipadamente, tá bom? Então, sangue pobre em oxigênio é o azul, que é o sangue venoso. E o sangue arterial é o vermelhinho. É óbvio que vocês lembram que o osso, ele é formado pelo tecido ósseo e ele é compacto e esponjoso. É por isso que, de certa forma, a gente consegue perceber essas lacunas aqui, na parte superior. Observem que foi feito um corte para a gente realmente ver a profundidade do osso. E por que que isso é tão importante, né? Fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, a osteoporose. Normalmente a osteoporose, quem tem ou quem teve, pessoal mais veterano, nada impede, nada impede que uma pessoa jovem possa ter. Mas é muito mais propenso para pessoas de idade mais mais avançada, onde nós temos uns espaços, essas cavidades, elas são muito maiores. Isso significa que o preenchimento e o fluxo sanguíneo e de minerais é menor. Logo, se os espaços são maiores, é muito mais fácil de fraturar, porque ele não tem resistência. E claro, normalmente onde tem fratura, é nessa região onde é mais fina, onde é mais delgada do osso. Há a parte da cabeça, onde fica o epicôndilo, o tubérculo, que a gente falou na aula de anatomia e morfo. E nessa região da epífise, na parte inferior, é muito difícil ter uma fratura. É muito mais fácil ter um deslocamento dessa região. Agora, fratura mesmo nessa região central aqui do corpo. Então, os ossos longos, o exemplo mais clássico é o fêmur. E o conceito de osso longo é aquele que o comprimento vai predominar sobre a largura e a espessura. Normalmente, então, ele tem uma medula óssea, constituída de diáfise e as duas extremidades. Lembrando, Stephanie, qual o nome das extremidades ósseas? Epífise. Isso mesmo. Muito bom. É epífise. Ariete, qual é o nome do corpo? Diáfise. Diáfise. Isso mesmo. Muito bom. Quando a gente fala de ossos curtos, pessoal, os ossos, eles normalmente apresentam três dimensões e elas são equivalentes em tamanho. E aí a gente fala, não pode esquecer o exemplo dos ossos do tarso. Osso plano, bem lembrado, acho, os ossos do crânio, ossos onde apresentam uma espessura muito fina e o comprimento e a largura predominam sobre a espessura. E aí a gente tem o frontal, o parietal, nós temos os temporais, o temporal direito e esquerdo. Diferente dos ossos alongados, onde eles são por si só longos, porém eles são achatados. Eles têm um leve achatamento, eles não são totalmente cilíndricos. E aí a gente dá o exemplo das costelas. Na sequência, os ossos que são considerados ocos. Alguém lembra o que é um osso oco? Está escrito ali, mas alguém lembra? O que é um osso oco ou um osso pneumático? O que tem dentro desse osso oco e pneumático? Se alguém souber, pode falar. São cheios de ar, isso? Isso! Cheios de ar, muito bom! Show de bola! Muito bom, Elisângela Lá! São ossos que apresentam, pessoal, cavidades cheias de ar. Os ossos pneumáticos, se a gente for fazer uma analogia com os ossos, por exemplo, de uma galinha. Por que a galinha tem capacidade, o frango em si, de voar? Porque eles são ossos ocos. Tem ar, tem essa facilidade do planeio, facilidade do bater das asas. E, por fim, só para dar um exemplo de osso pneumático, o esfenóide e a própria maxila. A maxila apresenta alguns seios, no caso, próximo aos seios da face. Os seios esfenoidais também, eles representam, então, o osso pneumático. Já o irregular é aquele que não tem formato definido. Não tem formato definido. Alguém lembra de um osso, ou dos ossos, que são irregulares? Vértebras. Vértebras. Show de bola, Stephanie! Muito bom, guria! Vértebras. Totalmente irregular, a gente não tem um formato definido. Esses ossos, aproveitando na sequência ali... Júlia, quantos ossos nós temos na coluna vertebral? Quantas vértebras nós temos? 34? Isso! De 33 a 34, dependendo da fusão, principalmente na região do cóccius lá, varia de 33 a 34. Isso mesmo, varia de pessoa para pessoa. Mas existe um padrão, tá? Bom, esses ossos, pessoal, eles entram em contato com algumas articulações. Nós temos articulações que são móveis, imóveis e semimóveis. A móvel é chamada, tecnicamente, de diartrose. E aí nós temos articulações que envolvem joelho, cotovelo, quadril, ombro. Já articulações semimóveis, elas normalmente têm uma limitação na articulação contra o osso. E aí, uma articulação semimóvel é a articulação que fica entre as vértebras. Articulação entre as vértebras. Por isso, semimóvel, tecnicamente, anfiartrose. Vocês já ouviram falar isso nas nossas aulas. E aí, finalizando, a articulação que não se mexe. Ou seja, praticamente os ossos estão em contato direto. Articulação, principalmente, do crânio e entre os dentes com os alvéolos das suturas. Suturas da cabeça. Lembrando que a sutura significa costura. É a união entre ossos ou eu posso ter uma sutura de tecido. Mas, nesse caso, como a gente está falando de uma articulação óssea, é uma sutura, uma costura entre placas ou entre regiões do crânio, por exemplo. Aqui a gente vê um pouquinho dessas articulações. Articulação no ombro, clavícula, conexão com o úmero e escápula. Na região central, a anfiartrose, que é a articulação semimóvel. Observem os discos intervertebrais. A importância dessa articulação e dos discos para amortecer impactos mecânicos do nosso corpo. Movimentos bruscos do nosso dia a dia. E aí sim, ao lado, à direita aqui de vocês, nós temos então as suturas do crânio. Alguém lembra das principais três suturas do nosso crânio? Edna, lembra de uma? sutura, lambidoide. Eu nunca mais vou esquecer. Quem é que falou isso que eu não consegui? Eu nunca mais vou esquecer depois da prova, lambidoide. Tá bom, tá bom, discute. Tudo bom. É o curso de coronal, cara? Sutura, lambidoide. Sutura... Bésima. Como? Sagital e coronal? Isso mesmo, sutura coronal e sutura sagital. Essas são as principais três aí. Existem outras, mas são as mais importantes aí do crânio. Bom, o que nós temos na sequência são extremidades ósseas. Elas normalmente, essas extremidades dos nossos ossos, são ligadas por alguma estrutura. Ou seja, um osso liga no outro através de um ligamento. Os ligamentos em si, eles são formados por fibras colágenas. E essas fibras colágenas, elas normalmente se entrelaçam. Elas são tão fortes quanto os tendões. Só que, claro, elas têm um grau de elasticidade. Isso é ligamento, tá? Eu comecei pelo ligamento porque é algo que a gente normalmente tem mais entendimento, né? Principalmente na região do joelho. Os ligamentos, eles são essas fibras que entrelaçam. Fazem todo o processo de revestimento posterior e anterior lateral, anterior lateral do joelho. Quando a gente tem a patela se deslocando para algum dos lados, é porque provavelmente a gente está... Existe a pessoa, o paciente, o portador dessa patologia ou daquela lesão, é bem provável que ele tenha uma patela frouxa. Ou seja, os tecidos musculares e o ligamento, eles não estão tão próximos. E isso é ruim porque qualquer deslocamento pode sim fazer com que a patela saia do local e rompa com o impacto algum dos ligamentos. Seja os anteriores ou os posteriores. Os principais são os posteriores, que nós temos os cruzados, que são mais sensíveis. Eu vou mostrar daqui um pouquinho algumas imagens, para vocês perceberem. Algumas são cenas fortes, mas eu tenho certeza que vocês ainda não jantaram. Bolsas sinoviais. São sacos fechados, revestidos de uma membrana. Essas bolsas, elas sempre estão entre músculos, tendões e ligamentos e ossos. As bolsas sinoviais, elas são muito parecidas. Não sei se alguém já teve isso, a doença que nós chamamos de bursite. Quando a gente tem essa dificuldade, para quem está me vendo, quem consegue me ver, está mexendo o ombro. Tem gente que não consegue elevar acima da linha do pescoço e já tem dor. Porque trabalha com movimentos repetitivos. Então, essa bolsa sinovial é chamada de bursa. A bursite em si é uma inflamação na bursa. Que, na verdade, é uma bolsa revestida, que normalmente vai revestir essas estruturas. Músculos, tendões, ligamentos e ossos. E aí, sim, por último, os tendões. Os tendões, onde eles se apresentam como feixes fibrosos. Normalmente brilhantes. E eles têm um grau de elasticidade. E, claro, eles são muito mais resistentes que as outras estruturas que eu comentei. Bom, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Bom, o que vocês estão vendo na tela, gurias, são as estruturas que a gente acabou de comentar. Nós temos aí a cavidade sinovial, a cartilagem articular, nessa região. A cavidade é um espaço onde vai ser preenchido. pelo líquido sinovial. E essa membrana muito fina, nós chamamos de membrana sinovial. Detalhe importante. A cápsula articular, observe que é toda essa região aqui, acinzentada. Deste lado, quanto deste. Olhando nessa imagem, parece ter uma dimensão significativa. significativa. Mas isso é muito pequeno. E ela é resistente. Mas ela, novamente eu digo, ela é uma estrutura que une ossos. Por que une ossos? Olha o osso de baixo, conectado com o de cima, através dessa estrutura periférica que nós estamos vendo aqui. Na sequência, o ligamento. Essa imagem aqui, do ligamento, a gente consegue ver o ântero lateral. Observem que é uma imagem forte, mas os ligamentos, eles têm feixes muito finos. Tu tem o ligamento paralelo, e aí o ligamento cruzado. E eles têm o ponto de inserção deles. Na sequência, as bolsas sinoviais. Aqui a gente está vendo uma bolsinha. É como se fosse um saco achatado com uma substância que auxilia e protege a movimentação do osso, do músculo, do ligamento ou do próprio tendão. Quando tu tem a bursite, essa bolsa, ela deforma. E quando deforma, ela pode promover uma alteração em algum dos lados. E aí, o braço como um todo, ele tem uma... A pessoa que tem bursite, ela tem um leve desvio no comprimento do braço. Ele fica mais pesado para algum dos lados. E tu tem uma dor aguda nessa região. do ombro. E aí sim, os tendões, a importância dos tendões. Eu peguei os pés em si, a importância do tendão. Uma imagem 3D aqui, mostrando desde o calcanhar até a região do gastroquinêmio, que é o músculo da nossa batata da perna que a gente comentou em aula. Uma imagem 3D. Tranquilo. Gurias, até aí? Tranquilo. Tá, beleza. Qualquer dúvida, por favor, gritem. Vamos na sequência lá, então. qual é a função do músculo em si, né? Movimentar o esqueleto, promover contração, tracionar o tendão, principalmente quando a gente arranca e chega num determinado local, quando a gente está caminhando ou fazendo uma atividade física, ela promove a movimentação dos ossos, o músculo em si, ele tem essa capacidade de manter o nosso corpo posicionado de maneira ereta, a sustentação de alguns tecidos, que envolve principalmente abdômen e as próprias vísceras, com relação à formação e capeamento ou revestimento de alguns órgãos, permite, inclusive, alguns músculos, por exemplo, os nossos músculos que nós temos na deglutição, que é o movimento de peristaltismo, né? O movimento peristáltico, esses músculos internos, que são basicamente classificados como estriado esquelético, eles têm essa capacidade interna de se movimentar e fazer com que o alimento, no momento que a gente tem o processo de deglutição, seja reduzido em tamanhos menores através desses movimentos, onde a mucosa pressiona parte desse bolo alimentar, facilitando o processo de digestão ocorrido ou que vai ocorrer no estômago, né? Além disso, o próprio músculo estriado esquelético mantém a temperatura corporal, principalmente quando a gente desenvolve alguma atividade física produzindo energia, por isso que a gente transpira, por isso que a gente produz calor. Essa energia que a gente desprende do nosso corpo através da transpiração, ela tem um nome específico, que é ATP, né? Que é uma energia liberada no momento que a gente faz alguma atividade física. Bom, com relação às atividades musculares, e funções eram isso, a gente tem que agora começar a ver um pouquinho dos ossos, né? Porque a gente estava falando do sistema músculo-esquelético e aí sim as suturas. Podem pegar o seu livro de vocês e grifar. Sutura coronal, a lambidoide na parte mais frontal, tá? E aí nós temos a escamosal que limita o temporal do parietal, né? E detalhe, observem que aqui a gente tem uma fontanela, uma região onde se conecta com o esfenoide. Então a gente diz que é fontanela esfenoidal. a nossa maxila e a mandíbula, né? Aqui embaixo a gente vê uma diferença num corte totalmente sagital, a gente vê o frontal, a fontanela anterior, sutura sagital, Uma costura que promove a divisão principalmente dessas duas regiões, tá? Deixa eu só marcar com o mouse aqui, tá? O próprio osso occipital que fica na região posterior e aí os parietais, nesse caso aqui mostrado apenas um. O parietal, lembrando que a gente tem dois, né? Direito e outro esquerdo. É uma vista superior e o outro é uma vista lateral. A vista lateral é sempre mais fácil da gente identificar. Aqui uma foto esquemática lateral da cabeça óssea, o parietal em azul, frontal e amarelo, temporal vermelho. O esfenoide, né? Pra quem lembra do nosso esqueleto, né? Ele tem essa característica quando a gente observa ele lateralmente, de maneira rosa, a gente lembra que ele tinha uma molinha com um parafuso, né? Lá na nossa sala, onde faz a conexão, né? Claro que já faz algum tempo. Esse era o esfenoide. Uma axila, mandíbula e o osso da maçã, zigomático. E lá atrás, um dia o professor vai ter que ir pro hospital. Então não esqueçam, o ocipital, que é o osso posterior do crânio. Aqui a gente vê melhor de novo as suturas, a lambidoide na região posterior, a sutura sagital e a coronal. A coronal. Está aqui na frente. Bom, no caso da cavidade orbitária dos ossos, e principalmente quais os ossos que formam essa região, a gente tem o canal óptico muito pequeno, centralizado. observem na lateral as fissuras, que são pequenas circunvoluções que a gente tem aqui. Observem o osso zigomático com a sua face. Lembrem que face é uma porção do osso. No caso, próxima à órbita, estou falando do zigomático, é o osso da maçã. E detalhe, aqui a gente está vendo um corte interno desses ossos que acabam se formando. E lá dentro, o osso lacrimal, ou parte do osso lacrimal. Vou dar uma parada aqui. Deixa eu só mostrar um outro amigo de vocês. Acredito que vocês vão lembrar dele. O que nós temos aqui, gurias? Nós temos um simulador onde a gente vê boa parte desses ossos que eu comentei. A gente está entrando na porção final desse primeiro link, voltando sete minutos. Para quem lembra desse, Andra, que osso é esse aqui? Zigomático. Zigomático? Zigomático. Tá. Detalhe, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, acho que fica melhor, né? Nós temos aí a maxila, direita e esquerda. Direita e esquerda. Lá em cima nós temos o nasal. Nasal. O frontal. Aí eu vou virar ele um pouquinho. A gente tem aqui, então, o temporal. Os parietais, ou pelo menos esse aqui é o parietal. Lembra que eu tinha falado para vocês que esses ossos são considerados planos, né? Olha só. Eu vou tirar o parietal, eu vou ocultar ele para vocês. É como se eu tirasse um fragmento do crânio. Observem porque eles são considerados planos, né? E eles são finos, eles são delgados, né? E detalhe, olha que osso a gente está vendo aqui. Eu vou ocultar esse aqui também, que é o outro parietal. Dani, está na live ainda ou não? Não. Só aumenta um pouquinho o teu volume. Tu lembra desse osso aqui que forma uma asa interna do crânio? Um osso muito importante que apresenta os seios, seios esfenoidais. Só que eu não lembro de cabeça. Tá. Esse, só para lembrar então, esse é o esfenoide, tá, pessoal? O que vocês estão vendo aqui, eu ocultei, apaguei uma parte do crânio aí, a gente está vendo o esfenoide, que é um osso considerado irregular. E observem as cavidades internas ali, os seios da face, de maneira, a gente está vendo a parte interna dele. Tá. Bom. Uma pergunta? Oi? Oi. Tá, tranquilo. Tá me escutando bem? Agora melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho. Tá. Tu me escuta bem? Eu escuto bem, mas eu não estou conseguindo aumentar o volume. Tá. Não, tudo bem, sem problemas. Tá. Então, só para a gente lembrar um pouquinho desses ossos, né, gurias? O meu timóide está onde? Oi? O timóide, que eu sei que eles estão pertinho um do outro, né? Ele é dentro também? Ó, aqui a gente vê o lacrimal e o timóide está aqui. Ah, não sei quem está falando porque eu não consigo identificar. O lacrimal, o timóide fica aqui, ó. Vou tentar tirar o frontal. Ah, ele não me deixa tirar. Não me deixou ocultar. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, deixou. Deixa eu virar ele. Quem é que perguntou sobre o timóide? Ariete. Ariete, esse aqui é o timóide, ó. Aí tu escolhe, que é olhar de cima, né, ou ele fica sempre nas sequências, se a gente fosse pensar, né, ó, nasal, aí tu tem a porção da maxila ainda, ó, aí depois tu tem o lacrimal e aí sim, ó, o timóide. E logo na... Achei que ele era um pouquinho maior. Não, 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 ele tem essa estrutura. O osso aqui interno, profundo, ele mais, ele é mais significativo, é o esfenoide. E a gente consegue ver a asa maior, essa extensão aqui, e o da asa menor, que é essa parte mais interna aqui, ó. Ele fica na frente, então, né, do esterroide. Isso, isso mesmo, ó. Tá? Então esses são os ossos do crânio, só pra lembrar um pouquinho deles, né, gurias? Claro que, se a gente for observar, na sequência, né, a gente falou de ossos longos, né, mostrando pra vocês a condição do osso longo e as partes dele. A parte do corpo do osso. Alguém lembra qual o nome da parte do corpo do osso? Diáfise. Diáfise. Muito bom, gurias. Elisângela, a parte extrema do osso, como é que eu chamo? Epífise ou metáfise? Isso, isso mesmo. Tá? Só pra continuar ainda no foco. Vanusa, a bursite. A bursite. A bursite representa uma doença, correto? Sim. Tu lembra, mais ou menos, aonde pode ter bursite, assim, no corpo? Em quais regiões? Ou em qual região? Entre o úmero, a ligação ali do úmero e da clavícula com a escápula. Perfeito, muito bom. Parabéns. Lembrem que a bursite, desculpa, a bursa, aquela bolsa, bolsa sinovial, ela tem essa capacidade de amortecer o impacto e promover esse deslocamento entre o osso, músculo, ligamento e tendão. Tá? Muito bom, viu, Vanusa? O próprio músculo temporal, né? O masseter, né? O músculo que tem fibras alongadas, fibras densas, onde a gente observa um músculo com o tipo de feixe oblíquo. Por que oblíquo? Porque ele corta de maneira diagonal ao eixo central, ou seja, lembram, né? Tipo de feixe, quando ele é transversal, tô mexendo o mouse, transversal, horizontal, tô mexendo o mouse quando ele é retilíneo, ó, retilíneo é assim, e tem que ser assim, e quando ele é oblíquo, ele tem uma leve inclinação, tá? Em relação à região medial do corpo, ou a linha média. Tá? Lembrando que o masseter é um músculo muito importante no processo de mastigação, tem também o pterigoide, tá? Mas esse é um dos principais músculo da mastigação. Nós temos, então, o escaleno, que fica mais interno, no pescoço, o trapézio, na região anterior. Aqui a gente vê apenas uma parcela, mas o trapézio, ele percorre a parte periférica da nossa cervical, formando, literalmente, um triângulo na região superior da cervical. E aí, um dos músculos mais compridos e importantes, né? Que ele tem origem, inserção, no osso ocipital, que é o músculo externo, o cleidomastóide. Na sequência, o orbicular da boca. o bucinador, da mesma maneira, o bucinador, ele colabora bastante para a questão da movimentação da mastigação, né? E ele colabora bastante junto com o risório para o processo do sorriso, da lateralidade do sorriso, o bucinador. O zigomático, o próprio osso, ele tem dois músculos, né, gurias? O maior e o menor, aqui na imagem, a gente vê só o músculo zigomático maior. Ao redor do nosso olho, nós temos um feixe fibroso, um músculo, que nós chamamos de músculo orbicular dos olhos. dito que alguém lembra disso, né? Já faz algum tempo. E esse tipo de fibra, ele é uma exceção. Ele é uma fibra circular. A gente não consegue ver retilíneo, transverso ou oblíquo ao redor dos nossos olhos. Existe um músculo aqui, no frontal, que é o ocipito frontal. Dependendo da literatura, ele coloca fronto-occipital. A SEG utiliza o ocipito frontal, então vamos manter o que está no livro de vocês aí. E ele percorre essa região anterior e ele tem finalização lá no ocipital. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui agora os músculos. vocês estão com o nosso simulador na tela já ou não? Não. Não? Espera aí, então. Deixou. Agora vai dar. Ok? Ok. Tá. Então, só para lembrar, né, gurias, como a gente está falando dos músculos e ossos principais do nosso corpo, aqui a gente vê então o frontal ou ocipito frontal, olha só, ele tem a conexão que percorre o osso frontal e ele atravessa todo o nosso crânio e tem a conexão com o ocipital, com o osso ocipital. A mesma forma, então, deixa eu girar ele de novo. aqui, então, o orbicular dos olhos. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aí nós temos o orbicular da boca e aqui nós temos, então, na sequência o levantador dos lábios. Nós temos o zigomático menor e do lado dele, ou seja, mais distal ou lateral a ele, o zigomático maior, tá? Os feixes do zigomático maior oblíquo, eles estão em diagonal, tá? Ao eixo principal. Aí aqui, mais embaixo, outros músculos que a gente comentou em aula, né, nós temos aí o depressor do ângulo da boca, nós temos o depressor do lábio, né, e, claro, o mental. Tem o direito e o esquerdo, eles são bilaterais, esses músculos, o mental e os depressores dos lábios, inferiores, direito e esquerdo. Vou virar ele de ladinho pra gente ver. Deixa eu ver se consigo diminuir um pouquinho. Aqui o risório, né, nessa imagem aqui a gente não consegue ver uma seta. Tá? 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 Aqui a gente vê outro músculo importante, que é o esternocledomastóide, eu acabei de falar, né? Observem a origem dele e a inserção no ocipital, né? E observem que ele pega um pouquinho dessa região do próprio osso, que nós chamamos de temporal, a têmpora, e ele se estende da região posterior, PA, pôster ou anterior. Ele acaba se deslocando e ele é um músculo muito importante porque ele é bem robusto. As fibras dele, observem o feixe fibroso, né? Diagonal, ou seja, um feixe oblíquo. Externocledomastóide. Deixa eu fechar aqui. Outros músculos que a gente comentou agora há pouco, né? Que a gente vai ver na sequência. Músculos, por exemplo, do peitoral, né? Peitoral maior. Observem que esse tipo de fibra aqui, se vocês pensarem, ah, professor, mas é uma fibra parece retilínea, Observem que os feixes são, deixa eu aproximar aqui, eles representam essa linearidade, né? Dos feixes. Só que também é uma exceção, nós chamamos de fibras retilíneas ou em forma de leque, porque eles têm um ponto de intersecção, ó, junto com o deltóide. Deltóide anterior, aí depois tem o intermediário e aí o posterior, o deltóide, que na verdade são três cabeças, né? Do deltóide. E aqui, então, esse músculo importante que nós chamamos de peitoral maior. Voltar lá, então. Bom, na sequência, a gente tem que também lembrar das outras estruturas que nós, a gente começou da parte superior, né? Temos músculos, ossos, e agora a gente vai falar na região do tronco, as vértebras. e claro, nós temos aí de 33 até 34 vértebras, podendo ter uma leve variação na parte do cóccix. O cóccix, então, nós temos de 1 a 5 e são vértebras fusionadas com uma inexistência de disco intervertebral. O sacro, ele vai estar conectado com a L5, então, as lombares, nós temos em número de 5, as toráxias, nós temos em número de 12, as cervicais, nós temos em número de 7. E aí, as duas primeiras cervicais, essas a gente não esquece nunca, Atlas e Axis, onde uma encaixa-se na outra. É o que a gente observa aí na imagem e vocês também acreditam que devem ter no livro de vocês. Na sequência, nós falamos em aula também de Morf sobre a hernia de disco, um leve achatamento do disco intervertebral e o nervo ele é comprimido. Ele tem uma compressão localizada fazendo com que haja dores agudas nessa região. E o nervo sofre muito. Por quê? Porque os espasmos musculares e as dores, elas são absorvidas e entendidas pela medula, onde a propagação é direta no nosso inseto. Então, a absorção de dor é um entendimento, um sinal sináptico ele é imediato a partir do momento que tu tem uma compressão que pode ser por um movimento repetitivo, um choque mecânico entre vértebras ou até mesmo um leve desgaste natural do próprio peso do corpo. São causas desse tipo de doença. Aqui algumas regiões das vértebras, vocês têm no livro também essa imagem. Nós temos o corpo, o fôrame transverso, o fôrame, a gente sabe que são cavidades, são buraquinhos, e esses fôrames, de certa forma, dentro deles vão estar passando os ligamentos e os nervos. Nessa região interna, o fôrame vertebral, onde vai passar a medula, o processo espinhoso, que é uma extensão, lembram que nós falamos do processo transverso e o processo espinhoso. Nessa outra imagem do lado, nós temos o transverso, é o número quatro, processo transverso. E o processo espinhoso é o que fica no dorso, protegendo parte da medula. É a extensão óssea que faz a proteção da região dorsal do ser humano. Aqui algumas doenças envolvendo esse desvio de coluna, a escoliose em S, a cifose, um desvio mais localizado na região tórax cervical e a lordose mais na região lombar. São desvios de coluna. Todos esses desvios com possibilidade do uso de cinto ou cintura ou equipamentos especializados para corrigir. Quando realmente os cinturões não servem, infelizmente, a única solução após a utilização desses equipamentos é a cirurgia. Aqui eu já falei dos ossos do crânio, paretal, já comentei com vocês os músculos. Músculos da região anterior e posterior. O trapézio, a gente observa ele aqui, como eu falei antes para vocês, ele acaba formando essa região que eu estou mostrando com o mouse aqui. A gente vê muito bem o trapézio. Ele tem feixes lineares e ele é um músculo superficial e ele é muito fácil de ter contraturas. Muito fácil. Por causa do nosso enrijecimento dessa região dos ombros. A gente desgasta muito. As contraturas, lembram, são pequenas bolinhas que vão surgir e essas contraturas é um nó. São pequenos nós que nós observamos através de algumas atividades que nós temos no nosso dia a dia. Ou até mesmo uma tensão estressante através para resolver algum tipo de situação no nosso dia a dia quando a gente contrai essa região dos ombros. A gente está forçando o deltóide automaticamente e força também o trapézio. Peitoral maior e menor na região anterior. Os feixes em forma de leque e o músculo serrático que é um músculo que tem feixes oblíquos que fica na região lateral posterior do corpo do ser humano. Alguma dúvida até agora, gurias? Está tudo certo? Tudo certo, prof. Eu só ia dar uma dica para as gurias referente à questão do posicionamento do músculo se ele é retilíneo ou transversal ou oblíquo pela parte do trânsito quando a gente faz o estacionamento do carro no oblíquo, ou quando a gente está na transversal de alguma rua na reta é fácil de lembrar. Oh, guria, coisa boa! Valeu pela ajuda aí, viu? Bom, na sequência nós temos então aí um músculo bem importante que colabora para o nosso processo respiratório que é o diafragma. Onde nós temos o rebaixamento do diafragma e a elevação dele. Principalmente quando a gente tem essa capacidade do inspirar e do expirar. Ele fica entre a parte do coração e pulmões e fígado e estômago. Aqui alguns músculos da parede anterior. Nós lembram, acredito que vocês lembram da linha alba, a linha esbranquiçada, ou com o passar do tempo a linha amarronzada que as mães apresentam ou durante e pós-gestação. Nós temos o músculo transverso, que é o número dois. O número três, o músculo oblíquo interno, oblíquo interno aqui. Ele, observem que o reto abdominal, a gente não consegue observar. Esses gominhos que a gente está vendo interno, essa película, que foi feito um corte, é o reto abdominal. O número três, que é o oblíquo interno, ele está sobreposto. Ele é mais superficial do que o reto abdominal. Até comentei para vocês em aula que era o músculo da barriguinha do jacaré, dos oito gominhos. Esse músculo reto abdominal tem fibras retilíneas. Já o oblíquo interno, ele tem feixes oblíquo. Já o oblíquo externo, ele é mais lateral ao oblíquo interno e ele também é mais superficial. Se a gente fosse pensar em camadas, o oblíquo externo, ele fica na parte mais superficial ou mais externo, próximo a derme e epiderme. A cintura pélvica, a gente está descendo o corpo do ser humano formado por alguns ossos. O sacro, essa região centralizada, o hílio, o cóccix, pubis e isquio. Essa é uma imagem basicamente esquemática, mas agora a gente vê o simulador. eu fiz um print mostrando então as estruturas. Observem a diferença, deixa eu voltar lá, nós temos o isquio em azul, na sequência o pubis, lembram da sínfise pubiana, onde tu faz a conexão, a ligação entre essas estruturas que montam a bacia pélvica, e aí o isquio, na parte inferior. Então, hílio, pubis e isquio. Alguns livros utilizam o ili, eles acabam formando os três juntos, o ilíaco. Ilíaco. hílio, na parte superior, pubis e na parte inferior o isquio. Aqui a gente vê a região posterior do sacro. Novamente, o hílio lá em cima, aí observem a região do isquio e o pubis nessa região mais centralizada. Tubis, aqui o isquio, o ilho lá em cima. Essa região posterior. Com relação aos membros inferiores, nós temos o fêmur, a patela, o livro de vocês ainda utiliza a própria rótula, tíbia, fíbula, tarso, metatarso. e do lado os ossos que fazem parte do pé. O calcânio, o talus, tanto o calcânio, o talus, o navicular, o cuboide e os três cuneiformes, os trigêmeos, cuneiforme lateral, intermédio e proximal, eles de certa forma formam o chamado retropé. Se vocês forem observar ainda, nós temos do calcânio até a região do tarso, de uma forma geral, aqui, nessa região aqui, antes de iniciar as falanges em si, eu considero como o tarso. o médio pé é basicamente essa região que a gente está vendo aqui. Detalhe, eles são mais distais aos cuneiformes. Outro osso que faz parte da região inferior é a patela. Observem que ela tem algumas áreas específicas, a base, a face e o ápice. Para quem achava que o ápice é em cima, ele fica embaixo, na região inferior, conectada diretamente na fíbula e na tíbia. ele é um osso que pode ser considerado irregular, mas a patela ela tem uma outra característica, ela também pode ser chamada ou classificada como um osso cesamoide. Por quê? Porque é um acúmulo de cálcio nessa região e todos vocês têm uma patela, alguns têm um pouco mais de calcificação do que outros. Embaixo do nosso pé nós temos o dedo hálux, ele tem duas extensões e acúmulos ossos à base de cálcio. Aqueles dois ossinhos embaixo do osso hálux também são chamados de extensões cesamoides. hálux, para quem não lembrava, é o dedão do pé lá. Só lembrar da Hilux. Isso, da caminhonete Hilux. Na sequência, então, alguns músculos que nós chamamos glúteo médio, o músculo tensor da face alata, o sartório, o músculo que tem uma origem diretamente na região interna e ele percorre de maneira diagonal, oblíqua, até o ligamento paralelo. Então, grifem no livro o sartório, que é importante, outro músculo fundamental que nós falamos, o grácio, adutor longo, o pectínio, todos os músculos, no caso do pectínio, ele é muito próximo da região da nossa virilha ali, gurias, e ele tem um feixe muito fino, ele é muito fácil de ser rompido quando a gente fala de estiramento, o grácio e o pectínio. Os dois vastos, vasto medial e vasto lateral, lembrando que o vasto medial e o vasto lateral fazem parte do quadro, que quadro? Quadríceps. Na região, na imagem da direita de vocês, nós temos uma imagem posterior, aqui embaixo a gente vê a batata da perna, o gastroquinêmio, medial e lateral, medial mais próximo à linha média do corpo, lateral mais distante. E aí, nesse caso, o sartório, observem que ele parte da região anterior e ele finaliza na região posterior, anteroposterior, totalmente AP, o músculo sartório. O grácio também, o grácio ele é medial, totalmente medial, ele faz, ele é o nosso limitador entre a região anterior e posterior. Bom, alguns ossos que nós acabamos de lembrar e de certa forma a gente não pode esquecer deles, os ossos do braço. Vamos lembrar deles lá, então, de uma maneira bem simples e rápida. Qual o nome do osso do braço? Alguém lembra? Úmero e una. Úmero, lá em cima. Isso. Aí, descendo, ou seja, mais distal, nós temos quem? Rádio e una. E una. Isto. Rádio e una. Então, antebraço e braço na sequência. Então, tem úmero, rádio e una e lá embaixo os ossos do carpo. Carpo, metacarpo e falanges. Essa é a sequência dos ossos dos membros superiores. Lembrando que lá em cima, escápula e clavícula. Esses ossos que nós falamos para vocês agora, clavícula, escápula, úmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo e falanges, gurias são ossos do esqueleto que nós classificamos como um esqueleto apendicular. Apendicular. E aí, a gente não pode deixar de mostrar para vocês uma imagem dos ossos da mão. Os nomes daqueles ossinhos que provavelmente vocês esqueceram. Ou, pelo menos, não deveriam ter esquecido. as falanges com a parte mais distal, a cabeça, o corpo e a própria base. E aí, na sequência, se a gente for pensar na região, olhando ela de uma maneira dorsal, esse osso maior que nós temos aqui, que faz conexão com o processo estiloide, processo estiloide do rádio, processo estiloide da una. O que nós temos aqui? O escafoide. Do lado dele, nós temos o semilunar. São os dois maiores ossos que fazem parte diretamente do carpo. Na sequência, ou seja, mais distal, ou mais lateral, nós temos o piramidal. Na sequência, ou seja, o número 5, que compreende o pisiforme. Então, tu tem escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. E a outra série de ossos, amato, captato, trapezoide e trapézio. São os ossinhos considerados, então, do carpo. Essa região que nós temos aqui, então, o metacarpo. depois, nós temos, então, as falanges proximais, em verde, porque são mais próximos do tronco de inserção da raiz óssea. E quanto mais longe, mais afastado, eu chamo de distal. Então, tu tem medial, em azul, e tu tem distal, de maneira alaranjada, enfim. Tá? E esses ossos, a gente consegue ter uma visualização da região posterior. Tá? Na próxima imagem que a gente tem aqui, na sequência, nós temos... Opa! O que a gente está vendo aqui é um PA do punho, onde a gente vê também o escafoide semilunar, piramidal e o pisiforme. Tá? Mão direita, tá? Posterior, e aí, na sequência, observem que no dorso, quando a mão está na região posterior, uma imagem, a imagem na alogia, a gente não consegue ter a definição, porque ele se sobrepõe, né? O pisiforme. Na sequência, na linha mais distal, nós temos ali o trapezoide, trapézio, trapezoide, captato e o amato. Nessa linha secundária, o captato e o amato são os ossos de maior massa, biomassa, referente a essa segunda linha de ossos que nós temos aqui, diferente da primeira, que, com certeza, o escafoide e o semilunar são muito mais resistentes e muito mais robustos também. Os principais são ficar longos períodos afastados de esporte, reincidência de outras lesões e o mal preparo na prática de exercícios físicos. Essas lesões são contratura, estiramento e distensão. O estiramento, ele é uma lesão nas fibras musculares, é na parte vermelha do músculo, no meio do músculo, nas fibras. E a distensão é uma lesão na junção músculo-tendínea ou no tendão, como ficar melhor, na parte branquinha. então o estiramento é no meio e a distensão é nas laterais, assim, na parte branca. Já a contratura, ela, diferente do estiramento e da distensão, ela não provoca lesão, ela provoca, é uma contração excessiva e ela provoca os nódulos, os carocinhos, que eles, as partes mais comuns de acontecer, é no pescoço, na cervical e nos ombros. E o estiramento e a distensão, eles são causados por um alongamento excessivo das fibras musculares, como eu falei no início. Os sintomas dessas lesões, dor no local da lesão, pode surgir hematomas e edemas. Diagnóstico deve ser feito por especialistas em ortopedia e traumatologia, eles podem solicitar exames de imagens como ultrassonografias, ressonância e tomo, tratamentos para esse tipo de lesões. Depende o grau da lesão. Aplicação de gelo no local, compressão também para não acontecer inchaço, repouso e elevação do membro, onde tem a lesão. Uso de medicamentos também, analgésicos e anti-inflamatórios e em situações mais graves, precisa fazer fisioterapia. Há sessões de fisioterapia em torno de 100 reais cada sessão. E para a gente evitar todos esses tipos de lesões, temos que nos manter em movimento, fazendo alongamentos e exercícios diariamente. E é isso. Tchau.